Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Folino, vamos lá mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não deixou o like, deixa o like para dar moral para a gente. E não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, ok? Voltando aqui com o nosso personagem Shoumu, ok? Está começando a ficar fortinho. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai deixar a nossa constelação vermelha, ok? Nós deixamos no último dos vídeos que nós gravamos, deixamos ela toda laranja 10 e agora a gente vai tentar deixá-la toda vermelha 10, ok? E para isso a gente vai precisar desse item aqui, ok? Fragmento Supremo do Cosmo. Vocês podem estar comprando na loja por 30k ou fazendo o evento das 16h45 que é o Santuário e tentar pegar isso aqui, ok? Um daqueles andares lá você mata um boss e você acaba pegando o Fragmento Supremo do Cosmo, ok? Bom, a gente sempre começa pelo amuleto, então vamos lá. Amuleto. Vamos descer aqui, ó. Amuleto e vamos começar ao palo, tá? Vai gastar um gol de fila da mãe, mas vamos lá, né? Pronto. Conseguimos deixar full, ok? Agora vamos para a espada. Isso, bonito, tá indo. Eu não estou nem olhando quantos eu tenho, para não ficar triste. Pronto, full. Agora, armadura. Fundos insuficientes. Acabou o gold. Que triste, mano. Acabou o gold. Complicado. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa no vídeo e eu volto com mais dinheiro. Pera aí. Voltando, pessoal. Tudo bom? Vamos lá, então, né? Peguei gold aqui e agora vai. Pronto, armadura foi. Agora falta o escudo. Cadê o escudo? Isto, vamos lá. Vou ser para a gente ter bastante bagulho até a gente conseguir isso aqui. Caramba, a rua está uma barulheira do caramba hoje. Porra, complicada, hein? Pronto, conseguimos aqui. Fizemos todas... Todas 10. Ok, bonitinho. 10, 10, 10, 10. Agora, a gente vai deixar mais 15. Aí, para deixar mais 15, eu não sei se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Precisa de pacotão da sorte. E abrir, vim o negócio. Só que eu não tenho. Eu não tenho. Deixa eu ver aqui. Quanto que custa isso em cash? Deixa eu ver se... Deve estar aqui em aprimorar. Hum... Cadê? É esse aqui. Caraca. Eu preciso de 60. Nossa, não... Nem ferrando. Melhor comprar pacotão da sorte. Pera aí, pacotão da sorte. Pacotão da sorte também é outra furada. Pacotão da sorte ficou aqui. Aqui, pacotão da sorte. É isso aqui. Deixa eu ver aqui. 10. Vamos parar de 10 em 10 e ver se a gente consegue pegar. Como é que a gente já não tem muito espaço, né? Deu sorte não. Vamos parar mais 10. Ó, ativamos sorte aqui, entendeu? Pegamos 10, entendeu? Só que tem um negócio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que não dá nada não. Para mais 10. O bagulho tá ruim pra gente, hein? Só tem 10 aqui. Bom, o que eu queria... Eu já consegui, entendeu? Eu quero fazer as constelações. Encantar é outros 500. Vai gastar um cash fodido pra comprar essa porra aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Cadê a constelação? Fazer aqui com o de ataque mesmo. Arrumou 10 aqui. Vamos deixar mais... Mais 10, que é o que temos pra hoje. É isso aí. E vamos... Vamos equipar. 10, 10, 10 e 10. Se eu arrumar mais desse encantamento, eu volto aí pra gente gravar encantando essa bagaça, ok? Dessa forma aqui, chegamos a 7.6kk. Entendeu? De ataque. 6.7 barra 6.9, ok? Aumentamos um pouquinho. Nosso dano crítico aumentou. A tenacidade aumentou. Ok? Acerto. Tudo bonitinho. Dessa forma, logicamente, quando a gente botar mais 15, vai dar uma melhorada melhor. Ok? Mas estamos aí com a nossa constelação vermelha. Ok? Que é a última constelação. Agora é só precisar fazer outra igual a essa e fazer fusão. Ok? Mas não é o que a gente vai fazer agora. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais curtinho. Não esqueça de se inscrever no canal. E valeu, galerinha. Partiu. Fui.